No dia 17 de janeiro, o cardiologista Paulo Gilblin sai apressado do Hospital São Lucas. Ele foi fazer a captação do coração de Cristian Gabriel Garbim Bonato, que morreu vítima de complicações de acidente com moto ainda em dezembro do ano passado. A família decidiu pela doação dos órgãos. A gente tem que agora já implantá-la e depois a gente dá uma notícia para vocês. Bom trabalho, doutor. Obrigado. Um mês depois, nesta coletiva imprensa, o cardiologista Rinaldo Volcker, chefe do Serviço de Transplante Cardíaco do Hospital Filantrópico Policlínica, o anestesiologista Ivaí Azevedo, juntamente com diretores, apresentaram Ariel Ortiz Brits, receptor do transplante cardíaco número 28 da Policlínica. O paciente tinha uma insuficiência cardíaca por conta da inflamação do miocárdio. Ele teve uma infecção viral que comprometeu o miocárdio, o coração, e o coração dele começou a dilatar, isso entre 3 a 5 anos atrás, e ele já estava numa situação de insuficiência cardíaca muito grave, já sem qualidade de vida, ele tinha vários internamentos para compensação clínica, e é uma doença que, infelizmente, ela é progressiva. E a única possibilidade de tratamento que ele tinha naquele momento seria o transplante. Ariel é paraguaio, mas vive em Foz do Iguaçu há muito tempo. Ele recordou como foi que soube que receberia um novo coração. O Dr. Paulo ligou aí às 10 horas da noite, aí falou para mim como é que eu estava, falei para ele que estou bom, que tem um doador aí, e se eu estava disposto a ir receber, eu falei sim. Aí então falou ele, então bem, tem que vir agora mesmo. Aí eu peguei o carro do meu pai e vim com meu pai. O paciente, depois da cirurgia, ficou internado aqui na Policlínica Pato Branco 10 dias. Segundo a equipe médica, vários fatores contribuíram para o sucesso do transplante. Nós temos algumas circunstâncias, como o fato do paciente, o Ariel, ele ser um paciente muito jovem, um paciente que antes ele era previamente rígido. O doador do órgão também era uma pessoa jovem, muito forte, saudável, e também contribuiu positivamente para a evolução o fato da retirada do órgão ter sido realizada aqui em Pato Branco, no Hospital São Lucas. Então a gente não teve demora no transporte ou no acondicionamento do órgão. Então assim, no momento que ele foi retirado no Hospital São Lucas, em poucos minutos já estava na cirurgia aqui na Policlínica para o implante. A equipe já tem experiência. Foi o 28º transplante realizado no Hospital Filantrópico Policlínica. Doutor Ivaí lembra da complexidade que é esse tipo de cirurgia. É uma cirurgia complexa, difícil mesmo, mas acho que a gente fica um pouco mais com responsabilidade, né, por ser um transplante. Acho que como aquela obrigação de que tem que dar certo. O doutor Rinaldo chama a atenção que há casos em que o transplante é a única chance para quem sofre do coração poder viver. Nós temos muitas doenças cardíacas que são tratáveis. Tem a veia trancada, tem problema de válvula, tem a neurisma. Sempre que possível, se faça o tratamento da doença. Só que infelizmente tem algumas doenças que comprometem o músculo de uma forma tal que o tratamento medicamentoso ou de outras cirurgias já não é mais possível. Nesse caso, é necessário a troca completa do órgão. Mas elas são, na sua grande maioria, doenças que fazem o coração aumentar de tamanho, como a miocardiopatia dilatada ou as infecções virais. Nem sempre quem está na frente da fila de espera é o que vai receber o coração. O que define é a compatibilidade. Às vezes as pessoas não entendem que porque um que está mais tempo na fila demora para receber e o outro recebe antes é porque o coração tem que ser o melhor órgão para aquela pessoa em específico. Tem que ter uma compatibilidade genética, tem que ter uma compatibilidade de peso e altura entre o doador e o receptor. Não adiantaria em nada a gente pegar o paciente que está em primeiro lugar na fila e colocar um coração que não fosse o ideal para ele. Ariel teve sorte. Recebeu um novo coração e deu certo. Estou recuperando muito bem. Faço caminhada, cinco voltas, por normal. Ele é só gratidão. Quer conhecer a família que decidiu para a doação do coração de Christian. O doutor falou que ele pode ser aqui em contato comigo. Estou aguardando para agradecer a família do doador.